É, vai sair um monte de jogo copy de Elden Ring e Stray, provavelmente. Só que não adianta copiar, cara. Porque vai ser um monte de jogo sem alma. Qual é a diferença do Elden Ring e do Stray para os outros jogos? É que o jogo tem alma, filho. Você consegue perceber quando o jogo tem alma. Porra, galera, olha. Vou falar uma parada para vocês. Parada séria. A gente gosta muito de videogame, cara. Muito. Muito mesmo. A gente gosta muito de videogame, cara. Mas não é mais para a gente, né? Os caras devem estar pensando assim, pô, a gente precisa fazer os piores jogos do mundo para expulsar esses caras logo. Esses caras estão resistindo, cara. Os caras resistem porque os caras gostam muito, mas a gente tem que expulsar eles de uma vez por todas. É cada vez pior, cara. A gente viu um evento que não teve nenhum grande jogo. Ou nenhum que seja assim, caralho, esse eu quero jogar. É tudo assim, até jogo. Os melhores foram assim, eu até jogo. Cinema. Cinema já acabou há muito tempo. Cinema é merda atrás de merda. Tem um outro filme aí, em indie, que é maneiro. Música acabou, ó. Música acabou. Não existe mais como alguém fazer sucesso fazendo música. Não tem mais. Só essas merdas de Anitta e essas músicas sérias, não tem mais. Caralho, agora os jogos. Os jogos são todos idiotas, cara. Tudo igual. Tudo colorido. Tudo em primeira pessoa. Tudo de jogo de tiro. Lays of P no Mendigo Pass. É, mas isso aí, cara. Os caras lançaram o Lays of P. Todo mundo deve ter ficado assim, caralho. Porra, aquele trailer. Aquele trailer. E aí chegou a Sony. Chegou o deus do sonismo. Chegou o Phil Spencer. Aí, porra, vimos lá o teu game. Lays of P, o caralho. Vem cá, mostra o gameplay real. Não, aquilo lá é o real. Não, beleza. Mostra o real aí. Mostra o game pra gente. Aí mostrou o game. A Sony falou assim, ó. A Microsoft. Pode ficar com essa merda. Aí o Phil foi lá e me deu um dinheiro lá pro cara. Pros caras botaram o jogo lá no real. No Game Pass. Espero estar completamente errado, cara. Tipo assim, parece um jogo jogável. Mas não é nada que eu fiquei quando eu vi o gameplay pela primeira vez. Era fake, cara. Os caras fizeram a gameplay fake da filha das pés. O jogo de futebol acabou. Acabou. O jogo de futebol acabou também. É aquela merda ali pra retardado ficar abrindo o pack. Acabou, cara. Acabou. Você tem noção do que é você pegar o PES e você não poder jogar com um amigo teu que tá aqui do teu lado? Você tem noção do que é isso? Eu não posso pegar o PES e jogar com o meu amigo que tá do meu lado. Não posso mais. O jogo de esporte acabou. Todos. Acabaram todos. Só de corrida. Até o Fórmula 1 o nego falou que era um lixo. Não. O PES só joga online. Se você for jogar você contra uma pessoa, são 5 segundos de jogo. A HQ também acabou. E futebol só tem amistoso na versão mobile. Pra você ver o foco da Konami. Estragaram todos os jogos, cara. Caraca, não dá pra entender, assim. Tem coisas que não dá pra entender. Como é que a... Como é que a... A Ubisoft tem o Hi-Man, cara? A Ubisoft tem o Hi-Man? Foda-se. Não farmar nada com o Hi-Man, cara. O último Hi-Man foi em 2013, cara. Tem quase 10 anos do último Hi-Man. O jogo é incrível. Os caras tem o Splinter Cell. Nunca mais. Nunca mais. Caralho. Porra, cara. Você vê a qualidade do Hi-Man. Você fala assim. Os caras fazem o jogo de plataforma que eles quiserem. Os caras fazem o jogo de plataforma que eles quiserem. Se os caras quiserem fazer um jogo foda. O desenvolvedor do Hi-Man. Os caras fazem. Faz Castlevania. Faz estilo Castlevania. Faz estilo Ori. Faz estilo... Faz o Rick e Morty. Faz o que eles quiserem fazer, eles fazem. O Hi-Man é absurdo, cara. É absurdo. Porra. Que isso, cara. Não é culpa das empresas. Elas estão atrás de lucro. É culpa dos jogadores que só querem lixo online. Pois é. Eles só estão dando para o público o que o público quer. É errado, tá, gente. E é tudo assim, cara. Tudo assim. É oferta e demanda. Por que os caras vão fazer um jogo foda? Tipo o The Last aí. Os caras fizeram dois e o nego reclamou. Reclamou o The Last. Porra, cara. Para tu ver a audácia dessas empresas. A audácia deles. Os caras chegaram num ponto de pegar o ralo. Que era o maior jogo do Xbox. E transformar num jogo de conteúdo, cara. É, vai sair um monte de jogo copy de Elden Ring e Strait. Provavelmente. Só que não adianta copiar, cara. Porque vai ser um monte de jogo sem alma. Qual é a diferença do Elden Ring e do Strait para os outros jogos? É que o jogo tem alma, filho. Você consegue perceber quando o jogo tem alma. Tu vê esse jogo... Esse jogo agora aí que os caras se preocuparam mais em botar o boneco trans. O boneco com a rola gigante. Do que fazer um jogo decente. O Sanctus Row. O que é aquilo ali? Um jogo sem alma. Um jogo vazio. Hollow. Conheço gente que gasta 400 reais por mês em skin de Fortnite. Cara, as crianças não tem parâmetro mais. Por que que eles atacam as crianças? Por que que esses filhos das putas atacam as crianças? Por que que os jogos de celular que fazem essas micro transações aí. A maioria é para a criança. Porque a criança vai crescer achando que aquilo ali é normal. E ela não vai ter parâmetro. Eu estava jogando Tartaruga Ninja com o bolho. O bolho perguntou se tinha que pagar para trocar de boneco. Eu falei assim, não, já tem o jogo. Ué, já tem o jogo? Eu falei, sim, já tem o jogo. Você tem direito a pegar todos os bonecos. Ela não tem tempo. Ela não sabe, cara. Eu estava jogando um jogo com ela. PKXD, sei lá. BDPKG. Um jogo que você... Dentro do jogo tem tipo um cassino assim. E você entra no cassino. Aí tem um jogo que tu entra. E tem aquele jogo do... Tu entra numa máquina de fliperama. Aí tem um negocinho que o passarinho vai voando assim. Você tem que ficar apertando o botão para ele não cair. Aí tu perde uma vez. Perde outra vez. Aí aparece assim. Pague não sei quanto para comprar ficha. Ou espere 30 minutos. Aí o que é isso, cara? Você tem que pagar com dinheiro real. Ou então esperar 30 minutos. Você está jogando um jogo. No meio do jogo vem um comercial. Um bando de filha da p***, cara. Caralho, isso é tipo assim. Isso é parada maquiavélica. Parada do mal. Pois é. E olha, é difícil você tirar isso da cabeça de uma criança, cara. E ela fica... Uma vez a minha mãe ligou para lá. Ela estava chorando. Por quê? Porque o meu cunhado não queria deixar ela jogar. Porque ela, tipo assim... O jogo te prende de uma forma que você tem que gastar dinheiro, cara. E eles cobram absolutamente tudo dentro do jogo. Tudo. Jogos com todo respeito é uma bomba relógio. Cara, mas antigamente as coisas não eram assim não, cara. Hoje em dia os adolescentes desaprenderam a usar o torrent. É, não. Isso aí também. Isso aí não tem mais. Aprenderam que é tudo pago. Isso aí. Música. Vai falar para um cara que tu usa música em MP3. Que tu não usa essas merdas de Spotify aí do meu... O cara nem sabe que tem. Jogar Free Fire em merda para mim é a mesma coisa. As crianças vão crescer sem parâmetro de comparação. Por quê? Porque desde pequenininho estão enfiando merda na cabeça deles, cara. Eu me recuso a usar Spotify. Eu não tenho nem conta naquilo. Não tenho nem conta. Mas acaba que é melhor para as bandas do que você piratear a música deles, né? Mas eu preferia ter o CD. Fazer o quê? Fui falar com o meu primo para baixar filme. Ele não sabe usar o torrent. Eu ouço música no YouTube. Eu não. Eu deixo a música no... No computador. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma